Doce castigo. O Carlos quer trabalhar e o Miguel não deixa. É assim desde que o papai foi expulso pra casa. Um ganho muito grande. O Miguel, meu filho, um único filho, um ano e sete meses, quando começou a pandemia, ele só aguentinhava. Então, estar trabalhando no home office nos proporcionou ver os primeiros passos dele. Então, isso foi uma coisa muito legal, muito interessante. E que se eu estivesse trabalhando no dia a dia, não teria tido oportunidade de presenciar. O Carlos Eduardo agora é obrigado a sujar as mãos de tinta, passear na calçada, brincar de carrinho ou chutar bola. Faz o gol. Vai sair de carro? Lá está o inseparável Miguel na cadeirinha. Quem quer mais um pãozinho? A gente está aproveitando essa oportunidade pra criar esse vínculo afetivo que vai ficar pra sempre. Então, todos os pais deveriam aproveitar essa oportunidade de criar mais laços com seus filhos, aproveitar esse momento pra poder cuidar mais do ser e não do ter. O Marcelo foi premiado duas vezes. Ele é pai da Ana Francisca e do Benjamin. A mais velha já sabe o que o papai faz. Ele trabalha com dinheiro, ele cuida do dinheiro o dia todo. O dia todo. Marcelo orienta investidores. Nas horas vagas. Desde que foi pra casa, as ações com os filhos é que estão em alta. Ele joga futebol com a gente, queimada. E brinca, né? Ele... A gente brincou de pique-esconde? Sim. Tem pique-esconde, tem risada na cama. Eita! Que doido! Oi, 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 oi. Tem historinha. Eustáquio se livra de correntes num piscar de olhos. Quer ver? De vez em quando, dá tempo de uma reunião. Mas essa tem sido a rotina da casa, né? Eu divido reuniões com clientes, reuniões com gestoras de investimentos. E aí, no meio tempo, precisa ler livro, precisa fazer menino dormir, fazer cosquinha, brincar de paredão. Isso cobra. Ai, ai, ai! Os dentes! E eu acho que nessa época de pandemia as pessoas aceitam com mais tranquilidade esse tipo de ruído que eventualmente tem numa reunião online. Então já aconteceram algumas vezes, né? Deu ser interrompido por eles, de estar conversando com outra pessoa e a eles ser interrompido, barulho de vizinho, cachorro. Eu acho que essa é a nossa nova realidade. A gente vai se acostumar e vamos tentar dedicar cada vez mais tempo a eles também. E até a estatística concorda que o próximo domingo vai ser um dia dos pais diferente. Nós pudemos ver na estatística mundial que 62% dos pais souberam aproveitar mais esse momento porque puderam dividir com sua família os bons momentos da sua rotina familiar e afetiva. É pouco provável que quando a pandemia passar, o mundo e a vida da gente estejam como estavam. Algumas coisas que mudaram agora vão continuar diferentes por muito tempo e talvez até para sempre. E seria muito saudável se nesse baú de mudanças houvesse um cantinho para mais tempo entre pais e filhos. Essa é a Liza, minha caçulinha, tem sete anos. Quer ficar mais tempo com o papai? Sim! Sim, eu beijo! Melhor coisa do mundo!